A loja mais fashionista de calçados tem nome e é Valentina. Aqui você vai encontrar promoções além de ótimos produtos para você calçar os seus pés e muito bem. Olha só, gente, bota cano curto, lindo, com salto fino, olha só que graça, gente, super elegante, né? O valor dela é R$ 249,99. Tem essa linda, que é essa bota consolado montaria, cheia de fivelas, linda. E esta outra bota também, que é estilo butina, o valor delas apenas R$ 179,99. Agora para você que é super fashionista, gosta de moda, olha só essa bota over, que você pode usar com saia, com short, fica um charme. O preço dela apenas R$ 399,99. Então vem conhecer aqui a Valentina Calçados, hoje eu estou na loja nova aqui no Parque Shopping Maia, no segundo piso. E também tem a loja 1, que é na Avenida Doutor Renato de Andrade Maia, número 516. Se você gostou da Valentina, dê um curtir na página do Facebook Valentina Calçados e o Instagram também, loja Valentina Calçados. Você é super fashionista nos seus pés. Obrigado. Obrigado.